E começam as aulas hoje em escolas particulares e no ensino superior. Na Unipar mesmo, os novos alunos chegaram cedo para conhecer a instituição. Hoje começa o ano letivo de grande parte das universidades e faculdades do Estado. Na Universidade Estadual de Maringá, mais de 22 mil alunos voltam às aulas nos seis campos da instituição. No campus de Umarama, 1.069 alunos terão o primeiro dia de aula nesta segunda-feira. Deste total, 306 são calouros. Na Unipar, 1.500 novos alunos também começam as atividades ao lado dos antigos alunos. Depois de um período de férias e descanso para muitos, é hora de retomar as aulas com as energias renovadas. A ideia é sempre ficar firme, pegar firme agora com as obras grandes e levar a sério. Tem muita gente que brinca, mas o negócio é sempre se firmar no seu sonho. E estudar o ano inteiro? Não, até nas férias, não tem perdão. Vou na praia, cálculo, calculadora e bora. Tem que estudar e fazer uns estágios para ter um ano bom, ver se a gente passa para se formar e continuar para frente os objetivos da gente. E entrar no primeiro dia de aula animado? Sim, sempre animado. Depois das férias tem que estudar bastante. A expectativa é bastante grande, porque eu também estou entrando agora no terceiro ano, falta só mais dois anos para eu me formar. Então eu pretendo fazer bastante projeto esse ano, bastante projeto, bastante estágio, para poder ter um futuro bom na profissão.